Na noite desta quarta-feira, o Grupo Banqueta de Comunicação e o Instituto One-to-One Labs apresentaram aos líderes partidários de Nova Lima o resultado da primeira das sete pesquisas eleitorais para as eleições municipais. O evento que aconteceu no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima foi mediado pelo diretor do Grupo Banqueta, Fred Sart. Participando via internet, Renato Meyer, CEO do Instituto One-to-One Labs detalhou minuciosamente os resultados da pesquisa e respondeu às perguntas realizadas pelos líderes partidários. O nosso maior objetivo para o encontro de hoje foi de levar todas as informações da pesquisa a forma que ela foi coletada, os dados e, de forma transparente, apresentar a esses líderes partidários. O método utilizado para a sondagem foi totalmente digital, através do telefone, utilizando chatbox de voz ou de texto, prática amplamente adotada nos Estados Unidos e na Europa. Estudos científicos comprovam que a pesquisa digital apresenta números mais precisos e superiores às técnicas tradicionais de sondagens que estão sujeitas a fraudes e erros humanos. Eu quero parabenizar o jornal Banqueta porque é extraordinário uma pesquisa totalmente digital. A gente tem visto como que isso avança em todas as demais áreas, trazendo a aceitabilidade das empresas. E aqui a gente vê que o jornal Banqueta saiu à frente, mais uma vez, trazendo uma pesquisa de ponta para a próxima eleição. Para mim é novidade. Eu, como eu sou estilo pé no chão, né, de corpo a corpo, como as pessoas me conhecem e sabem que sou corpo a corpo, eu ainda tenho certa dúvida com a questão digital, mas é o caminho, não adianta, é a evolução, é isso mesmo. A TV Banqueta, sim, a estrutura que ela montou para mostrar para a gente que somos líderes de partidos foi uma coisa legal, mas eu acho que a gente vai evoluindo, né, ainda, se eu não me engano, falta seis, então a gente vai evoluir, mas eu acho que essa proximidade da TV Banqueta com a população está sendo uma coisa legal, está sendo uma coisa positiva e enquanto a gente é líder de partidade a gente vai ficar observando isso, mas eu acho que em si o nível está sendo muito técnico e legal. Eu sou da área de TI, né, então é um assunto que me interessa muito. Eu acredito que é um tipo de tecnologia que veio para ficar e vai atingir todas as profissões e chegar na área de pesquisa é ao mesmo tempo preocupante quanto é interessante a gente ver essa inovação. A gente tem que acompanhar agora como que essa pesquisa vai evoluir durante esse período eleitoral. Eu acredito que como essa metodologia de coleta de dados via internet, via números de telefone, ela dificilmente vai conseguir responder essas perguntas que eu tenho, né, eu acredito, eu teria mais confiabilidade em pesquisas feitas presencialmente por pessoas, né. Cada vez mais, né, as plataformas tecnológicas, o mundo digital, ele vai dando o tom, né, do formato da democracia em todo o território nacional, não só aqui em Nova Lima, não só na cidade. Então, o que a gente tem que se adequar e se acostumar com essas novas formas de pesquisa que estão entrando e que vão ser cada vez mais predominantes nessas e nas próximas eleições. A pesquisa Banqueta One to One Labs ouviu 1.200 pessoas em Nova Lima seguindo os dados censitários do IBGE entre os dias 5 e 8 de dezembro de 2023. A primeira pesquisa foi divulgada na edição 707 do jornal Banqueta e através de nossas redes sociais. O resultado, falando, vamos dizer assim, a gente tem que contar os números, né, contando a posição de cada um, ele reflete o resultado das outras pesquisas que saíram. Então, existe sim uma credibilidade. Eu acredito que há uma tendência mesmo desse resultado se repetir nas próximas pesquisas, inclusive. Quem está perdendo agora pode se preparar para melhorar, né, para ter um desempenho melhor, mesmo porque os atores não serão só esses, ou talvez não serão esses. A minha bolha é o funcionalismo público, a minha bolha é a área da educação, então é um segmento que está muito descontente. Então, se eu fizesse uma pesquisa com os contatos que eu tenho na minha agenda, com certeza seria o inverso do que eu tive aqui. Mas foram 1.200 pessoas, isso é um número considerável, praticamente aí, né, um percentual da população significativo. Mas isso está na mão da população, a população sabe quem eles vão escolher em 2024, mas eu acho que a primeira coisa agora é sentar na mesa, todo mundo, todos os partidos de esquerda, direita, sento, conversar e decidir qual que é o melhor para Nova Lima. É sempre Nova Lima. Ainda é um momento de análise, né, a gente não pode definir, porque, na verdade, com a formatação do partido, a gente vai tomar decisões junto a todos aqueles que estarão junto com a gente no partido. E pode ter mudança, afinal de contas, o resultado da pesquisa não é uma decisão eleitoral ainda. De acordo com o Fred Sarte, mais encontros estão programados para a apresentação dos próximos resultados da pesquisa. Esse mesmo encontro vai ser realizado a cada pesquisa que nós vamos encomendar, que são mais seis em 2024 até o período eleitoral. Enfim, foi uma noite muito importante, onde nós conseguimos, de forma transparente, explicar as principais dúvidas de todos os líderes que estiveram aqui.